MÚSICA 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 Livro do profeta Isaías, capítulo 43, e o verso de número 1, diz assim a palavra de Deus para nós aqui nessa noite. Mas, agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Meu Deus do céu. E que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu... Mais forte. Chamei-te pelo teu... Tu és meu. Que coisa linda, Jesus. Aleluia. Levanta o poder de Deus para cima e repita assim comigo. Meu Deus. Meu Pai. Fala. Porque o teu servo ouve e obedece em nome de Jesus. Deus pode se assentar. Deus pode se assentar. Desocupa as suas mãos. E glorifica a Deus com as suas palmas. Bem forte, bem forte. Bem forte, porque são para Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor dos exércitos. Coisa linda é a palavra de Deus, não é verdade? É muito bom ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é verdade? É muito bom ouvir. É muito bom ouvir alguém pregando. É muito bom ouvir alguém lendo a palavra. É muito bom pregar a palavra também. É muito bom. A palavra de Deus, resumindo, a palavra de Deus é boa em todas as situações para a nossa vida, não é verdade? Uma coisa interessante. Nós estamos falando do Deus que te conhece. E que chama pelo teu nome. Uma coisa interessante é... Você está em um lugar que você está meio acanhado. E vê muitas pessoas desconhecidas. Geralmente isso acontece muito quando é adolescente, é criança assim. Você fica criança perdida assim. Corre para um lado, corre para o outro. Olha, não reconhece ninguém, não vê o pai, ninguém sabe. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Imagina a criança correndo para lá e para cá. Uma pessoa perdida. E de repente ouve-se chamar o seu nome. Preocupado ali. Muitas vezes aconteceu isso comigo. Fui puxar na camisa de alguém, fui ver, olhei, não era o meu pai, meu Deus, cadê o meu pai? E vai procurando as pessoas ali, cadê o meu pai? Pensei que era o meu pai, estava puxando a camisa errado, não era meu pai. E procuro, e procuro, e procuro. De repente, Marco! Eu olho, me conhece, estão me chamando. Alguém olha, é meu pai. Quantas vezes aconteceu isso, né? Criança que é sapeca. Aí uma vez, eu estava, adolescente já, estava na casa dos meus pais. Aí eu estava deitado na cama, não estava dormindo, estava deitado assim, silêncio ali, tranquilidade, estava descansando. Dizem que o homem fica parado, às vezes precisa ficar um pouquinho ali quietinho, abrindo a caixa do nada, né? Pensando em nada, fazendo nada, né? Pensando em nada, falando nada, olhando para o nada. Fica um tempo ali parado. Está fazendo o quê? Nada. Eu estava ali no nada. Curtindo o meu nada ali, quietinho, deitado. Lá na casa da minha mãe. E de repente, eu ouvi assim, uma voz bem forte, que disse, Marco! A hora que falou Marco, acabou o som, deu um pulo da cama. E saí correndo, sabe aquele que pula e já sai correndo? Comecei a correr para lá, corre para cá, vai procurar. Não, esse aí é meu irmão. É a minha irmã. E corre, fui lá na sala e fui no quintal. Eu dei a volta na casa, corri para todo lado. Tinha ninguém. Aí depois, mais tarde, eu ouvi o meu irmão. E eu ficava assim, olhando para ele. Tipo, querendo que ele confessasse alguma coisa, mas não era ele. Querendo que ele confessasse que ele aprontou comigo. Me chamando para me assustar. E eu ficava assim. E eu olhava para mim. E eu, foi você, foi você. E aí eu fui na igreja. À noite. E o pastor estava pregando ali. E no final fez uma oração, por aqueles que estavam ali. Isso faz muitos anos atrás. De repente, ele falou comigo. Oi, você ouviu a voz de Deus. É Deus te chamando para uma obra. Deus chamou você lá dentro da sua casa. Eu falei, meu Deus. Então, não era meu irmão? Não era minha irmã? Não era meu pai? Deus, ele chama pelo nome. A pessoa que não tem nome, ela não tem identidade. A pessoa que não tem nome, ela praticamente não existe. Como que eu vou chamar aqui uma pessoa assim o nome? Você, você, você. Deus, ele chama pelo nome porque ele conhece. Quando a pessoa te chama pelo seu nome, ela te conhece. Geralmente, os pais. Nervosos com os filhos que aprontam alguma coisa. Sempre tem o marquinho, isso. O pequenininho. Aí faz alguma coisa errada. Marco Antônio Magno. Ah, meu Deus. É minha mãe. Já sabe como o pai chama, como a mãe chama, não é verdade? E conhece a gente. Deus, ele nos conhece. Por mais que, às vezes, nós achamos que não. Deus tem tantas coisas para fazer. Tem tanta gente nessa terra, mas Deus nos conhece. O salmo de número 139 nos fala de um Deus que nos conhece. Nos sonda, conhece, conhece o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso levantar. Antes de nós falarmos e nós pensarmos, ele já sabe. Ele nos conhece. Resumindo, Deus nos conhece. E ele não nos chama por apelidos. Seu apelido é, não sei. Tem um apelido aí? Pequenininho, gordinho, bolinha, não sei. Todo mundo te conhece. Ah, chama ela por esse apelido aqui que todo mundo sabe. Não. Deus, ele não chama você pelo apelido. Ele chama você pelo seu nome. Esse negócio de apelido é para Satanás. Não é verdade? Ele vem ali com um apelido para denegrir a imagem da pessoa. Aquele apelido ruim. Mas Deus, ele chama pelo nome mesmo. Faz questão de chamar pelo nome. Por mais que a pessoa seja tímida. Tinha um homem que era meio tímido. Ele queria acompanhar as coisas de longe. Tinha o seu pecado. Ele era pecador também. Aí Jesus passando por aquela cidade. Ele era de pequena estatura. Eu vou ficar aqui. Eu vou subir aqui. Subiu na árvore. Ele subiu numa figueira brava. Eu vou ver Jesus. Ele não me conhece. Mas ele vai passar aqui. Eu vou ficar vendo. Eu vou ficar vendo aqui. Eu vou ver quem é ele. Todo mundo fala dele. Eu não quero chegar lá porque não dá. Eu sou pequeno. Tem multidão. Vamos empurrar. Vamos passar por cima de mim. Mas eu vou ficar de longe aqui só olhando. Ele vai passar aqui. Subiu na figueira brava. E ele lá em cima. Lá no alto. E Jesus passando com a multidão. Era Jesus passando. Jesus não andava sozinho. É claro. Tinha um monte de gente acompanhando ele. E Jesus vai andando. Vai andando. Para embaixo da figueira. Você vai se identificar aqui. Jesus parou embaixo daquela figueira. E o homem lá. Ninguém está me vendo aqui. Jesus não está. Ah, esse que é Jesus. Ah, ele que é Jesus. Já vi Jesus então. É esse que é Jesus. Jesus para embaixo da figueira. E olha para cima. Zaqueu. Falou o nome dele. Chamou pelo nome. Pensou que ninguém estava vendo. Pode dar a impressão que ninguém está te vendo. Mas Jesus está te vendo. Pode dar a impressão que você está lá em cima. Ninguém está vendo você ali na figueira. Eu estou acompanhando de longe. Ninguém está me vendo. Deus está fazendo aquilo com aquele. Mas ele está te vendo. Ele vai dizer. Zaqueu, desce depressa. Porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu. É. Eu entendo aqui lendo a Bíblia Sagrada que ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Eu nem sei o que eu preciso, mas ele sabe o que eu preciso. Ele conhece muito mais. E quando ele chama pelo nome. Tem libertação. Tem transformação. Ele chamou esse homem pelo nome. Era um homem pecador. E ele chamou aqui. Desce que eu vou entrar na sua casa. Quando Jesus chama. E você corresponde ao chamado. Ele entra dentro da sua casa. E tem salvação dentro da sua casa. Me convém hoje ir lá na sua casa. Pousar na sua casa. Aí a palavra diz que Zaqueu desceu. Levou Jesus para a casa dele. E recebeu ele muito bem. Recebeu ele gostoso dentro da casa dele. Aquele homem foi transformado. Aquele homem que só pensava em dinheiro. No seu pecado ali. Ele já foi declarando. Tanta felicidade. Jesus dentro da casa dele. Imagina Jesus dentro da casa desse homem. E ele já começou a declarar. Olha o que acontece. Quando Jesus chama pelo nome. E a pessoa corresponde. Diz eis-me aqui Senhor. Eu vou. Zaqueu fez isso. Eis-me aqui. Então vai lá dentro da minha casa. Vamos lá. A senhora entra na minha casa. Jesus entrou dentro da casa dele. Ele disse. Senhor. Eu vou dividir aqui. Os meus bens. Metade dos meus bens. Aqui eu vou dar para todo mundo. Se eu pequei contra alguém. Se eu leser alguém. Eu vou dar quatro vezes. O que eu peguei da pessoa. Jesus falou. Chegou a salvação nessa casa. É o Deus que te conhece. É o Deus que te chama pelo nome. Ele está aqui nessa noite. Ele está olhando para dentro do coração de cada um. Ele está olhando para cada um que está aqui nessa noite. E ele está chamando pelo nome. Eu não sei o seu nome. Mas Deus ele sabe o seu nome. E ele está te chamando aqui nessa noite. Pelo seu nome. Tem salvação na casa. Quando ele chama. Eu preciso de salvação dentro da minha casa. Será que tem alguém aqui que precisa? Então faz igual a Zaqueu. Recebe Jesus gostoso dentro da sua casa. Recebe Jesus gostoso dentro da sua casa. Em Ramatainz, o fim. Tinha um homem que tinha duas mulheres. Ana e Penina. Você conhece muito bem essa história. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha filhos. Uma irritava a outra. E lá vai Ana chorar. Se humilhar nos pés de Deus. Está sendo humilhado? Está precisando de uma vitória urgente. Esse é o lugar. Aqui é o lugar. De você conseguir a sua vitória. Os pés do Senhor Jesus. Na casa de Deus. É o momento. É o lugar para se humilhar. Ana foi em Siló. Começou a aclamar a Deus. Chorando. O sacerdote viu ela. Pensou que ela estava embriagada. Você conhece a história. Não, não estou embriagada, não. Estou agoniada aqui, angustiada. Amargurada de espírito. Minha luta é muito grande. Muito humilhação. Estou sendo muito humilhada. É que tem gente. A gente abre um parênteses aqui agora. Tem gente que é humilhado. Ele é humilhado em um minuto. Mas ele não aceita aquela humilhação. É verdade? Ele não aceita aquela humilhação. Ele não entrega para Deus. Ele não chora nos pés de Deus. Ele não leva desaforo para casa. Arregaça as mangas. Você está pensando que está falando com quem? Parte para cima para a briga mesmo. Eu não levo desaforo para casa, não. Está pensando o quê? Para me humilhar desse jeito. Ixi. Aí não consegue a vitória. Se você colocar a sua mão, Jesus tira a mão dele. Ana podia colocar a mão dela. Brigar. Imagina a briga para todo lado. Joga o filho de uma para cá. Joga para lá. E puxa o cabelo. E faz isso. Empurra. E joga. E podia ter aquela briga. Mas ela guardou tudo. Foi na presença de Deus. Pôs a cara no pó. Dobrou o seu joelho. Começou a falar com Deus. Começou a chorar na presença de Deus. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. E no tempo certo ele vos exaltará. Diz a palavra de Deus. Aí o sacerdote entendeu. Vai em paz. E que o Senhor lhe conceda a tua petição. E ela foi em paz. Fez um voto com Deus. Nasceu a criança depois de um tempo. Deus mamou a criança. E lá vai ela cumprir com o voto. Vou deixar ele aqui na casa de Deus. Esse é o servo de Deus. Olha só. Olha a história dessa criança. Olha a história dela. Ela nem sabia de nada. Deus já estava chamado de Deus. É desse jeito. Aí vai crescendo aquela criança. Samuel. Vai crescendo. Ele cresceu numa época difícil. Sacerdote Eli e os seus dois filhos. Ofini e Fineias. Pense em dois falsos profetas. Pense. Os filhos de Eli. E Eli não corrigia eles. E todos estavam pecando. E as visões já eram escassas. Naquela época não tinha muita visão de Deus. Manifestação de Deus. Por causa do pecado daqueles líderes espirituais. E o moço novo. E Deus chamou a atenção de Eli. E ele não fez aquilo que Deus mandou. E lá estava Samuel. Deitado. Eli já era velho. Noventa e tantos anos. Já não estava enxergando direito. Homem pesado. E lá estava Samuel. Crescendo na presença de Deus. Deus tinha chamado ele desde o ventre. Olha só. A história que ele teve. A mãe foi lá. Fez um propósito com Deus. Que história tremenda Samuel tinha. E agora estava lá Samuel. Deitado. Ele no quarto dele. E Eli no dele. No seu. De repente. Samuel ouve. Samuel. Samuel. Aí o jovem se levanta correndo. E vai no quarto de Eli. Eli. Esme aqui. O senhor me chamou. Não chamei nada menino. Vai dormir. Volta a dormir. Não chamei não. Ah sim senhor. Tá bom. Aí vai e volta para a cama. E ele ouve de novo. Samuel. Samuel. E ele se levanta de novo. E vai até o quarto. O senhor. Esme aqui. O senhor me chamou. Não chamei nada. Vai lá deitar. E assim vai. Acontece outra vez. Até que o sacerdote. Descobre. Entende que é Deus. Quando você ouve isso. Você fala. Pode falar senhor. Porque o teu servo ouve. É Deus chamando. Aí lá vai Samuel. E Deus fala com o moço. Samuel. Samuel. Agora ele sabia que era Deus. Pode falar senhor. Porque o teu servo ouve. E Deus começa a falar. Eu vou fazer algo aqui em Israel. Que vai fazer um barulho. E vai estremecer tudo aqui. Ele chama pelo nome. Ele não era o sacerdote. Ele não era filho do sacerdote. Ele não era irmão de Ofini e Fineas. Ele não era Eli. Mas Deus estava chamando ele pelo nome. Você está entendendo? Podia ser até meio desacreditado. Imagina ele novinho falando isso. Contando essas coisas. Para Ofini e Fineas. Só que Deus era com o moço. E começou a manifestar as visões ali na vida dele. Deus chama pelo nome. Deus te conhece. Deus era tanto na vida de Samuel. que Israel entrou em peleja contra os filisteus. Entrou em peleja. Essa história. Entrou em peleja. E lá vai o exército. Luta contra os filisteus. E foge Israel. Três mil soldados morrem. Três mil soldados israelitas morrem de cara. E aí eles voltam correndo. Vamos pegar a arca. Precisamos pegar a arca. Vamos levar a arca da aliança na nossa frente. E chama também os sacerdotes. Olha só. Chama também os sacerdotes. E aí quem vai na frente? Ofini e Fineas. E o Samuelzinho? Deixa o Samuel aí. Chama o Ofini e Fineas. Imagina. A arca da aliança. O Ofini e Fineas. Chegam no arraial. A palavra diz que tremeu aquele lugar. Tamanho o júbilo dos soldados. E do outro lado os filisteus ouviram. Falaram que é isso. O Deus deles deve ter chegado ali naquele lugar. Se fortaleçam filisteus. Não se entristeçam. Vamos lutar. O exército inimigo já estava com medo. Só que. Deus se apeleja. Diz a palavra. Com os sacerdotes que estavam na frente. Trinta mil. Soldados israelitas morreram. Pegaram a arca da aliança. Levaram embora. Mataram o Ofini e Fineas. Os sacerdotes. Chegou o portador de má notícia. Foi lá e falou. Saiu correndo da peleja. Foi lá e falou. Para Eli. Eli estava sentado numa cadeira. Eli. Eli. Seus filhos morreram. Levaram a arca. Imagina o homem teve a notícia. Aquele homem pesado. Deu 90 e tantos anos. Ela não enxergava direito. A palavra diz que ele caiu para trás. Quebrou o pescoço e morreu. Pronto. Não tinha mais Ofini e Fineas. Não tinha mais Eli. Agora era só o Samuelzinho chamado de Deus. Só o Samuel desacreditado. Que foi um dos maiores líderes espirituais daquela nação. Quando Deus chama pelo nome ele se responsabiliza. Deus te conhece. Ele sabe da sua estrutura. Ele chama você para uma obra. Ele chama pelo nome para falar que ele te conhece ainda. E ele se responsabiliza pela essa obra na sua frente. O Deus que chama pelo nome. O Deus que conhece você no íntimo, no interior. Saulo, Saulo. Por que me persegues? Não estou te perseguindo. Chamando pelo nome. O vaso escolhido ele chama pelo nome também. Tem vaso escolhido aqui nessa noite? Saulo, Saulo. Por que me persegues? Não estou te perseguindo não. Quem és? Jesus. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para te lutar contra aquele que é mais forte do que você. Aquele que é mais forte que você. Está chamando você aqui nessa noite. Jesus de Nazaré está chamando você aqui nessa noite. Ele disse para Paulo. Duro é para te lutar contra aquele que é mais forte do que você. E ele está dizendo para mim e para você também. Está chamando pelo nome. Ele está dizendo. Duro é para te lutar contra aquele que é mais forte. Aquele que é mais forte está aqui. Ele está nos chamando para uma grande obra. Ele está nos chamando para uma grande obra. Ele está chamando pelo seu nome. Ele conhece a tua estrutura. Ele te conhece. Quem recebe essa palavra. Levanta sua mão para cima. Levanta sua mão para cima. E glorifique o nome desse Deus nessa noite. Abre a sura e a manda arábias. Ele te conhece. E ele te chama. Jesus está chamando aqui. Você tem que fazer igual Mateus. Igual Levi. Estava trabalhando ali. Jesus chegou na frente dele. Ele trabalhando. Jesus foi indo na direção dele. Olhando para ele. Imagina agora aquele olhar de Jesus. Jesus vindo na sua direção. Na minha direção. Olhando nos nossos olhos. Jesus na direção de Levi. Na direção de Mateus. Imagina aquele homem agora. Aquele olhar de Jesus. Que parece que está olhando dentro da alma. Dentro do coração. Ele foi olhando. Foi andando na direção dele. E só disse uma palavra. Segue-me. Ele só disse isso. Segue-me. O homem se levantou. Falou. Não quero mais saber disso aqui não. Eu não quero mais saber desse trabalho. Se levantou e começou a seguir a Jesus. É isso que ele está querendo de nós. Ele está me chamando. Ele está te chamando. Jesus está chamando pessoas aqui pelo nome. Porque ele te conhece. Conhece a sua estrutura. Ele conhece. Ele sabe que ele está te capacitando. Mas eu não sou capaz. Jesus está te capacitando. Mas eu não sei. Falar. Eu sou uma criança. Eu sou uma criança. Ele manda uma brasa de fogo. Do altar dele. Para tocar os seus lábios. E te purificar de toda imundície. Eu sou uma criança. Não diga. Não diga que é uma criança. Não. Mas eu não sei. Eu sou muito novo. Não diga que é muito novo. Porque aonde o Senhor te enviar. Você vai. Ele vai contigo. Mas eu sou meio violento. Eu ando com uma espada na bainha. Eu ando com a minha arma na bainha. Eu tenho a minha espada aqui. Ando com a minha espada. Eu não posso. No momento certo. Ele vai tirar essa espada. De dentro do seu coração. Ela tem que sair do coração. Mas tem muita coisa que eu faço errado. Eu não consigo sair disso. Jesus chama. Se responsabiliza pela sua libertação. Zaqueu só queria saber de dinheiro. Ele só queria saber de lesar as pessoas. Ele roubava as pessoas. O coração dele. O tesouro dele era o dinheiro. O coração dele estava no dinheiro. No amor ao dinheiro. Jesus chamou aquele homem. Zaqueu desce. Eu vou entrar na sua casa. Hoje me convém entrar na sua casa. Aquele homem foi liberto. Foi transformado. A salvação chegou dentro da casa dele. Hoje Jesus está te chamando aqui. Porque ele quer que a salvação. Chegue dentro da sua casa. Que a libertação. Chegue na sua vida. Que a transformação. Chegue na sua vida. Jesus está te chamando. Pelo nome aqui nessa noite. Ele te sonda. Te conhece. Você pensa que ninguém está te vendo. Mas quando você senta. Ele está te vendo. Quando você levanta. Ele está te vendo. Quando você deita. Ele está te vendo. Quando você está parado. Não falando nada. Ele está sondando. Dentro do seu coração. Do seu pensamento. Antes de você falar uma palavra. Ele já sabe aquilo que você vai falar. Ele te conhece. E ele não precisa revelar o seu RG. O número do seu sapato. Não. Ele te conhece. E ele fala dentro do seu coração. Ele fala dentro do seu coração. Não vem de fora não. A voz não. Ela vem dentro do seu coração. Porque o Espírito está entrando aí no seu coração. E está falando com você aí dentro. Essa voz vindo de dentro. É a voz do Espírito Santo de Deus. Falando com você. Eu te conheço. Eu sou contigo. Eu te chamei. Eu te remi. Ele está chamando. Ele está remindo. Ele está libertando. Olha só. Te remi. Te libertei. Te resgatei. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Que coisa tremenda. Ele está dizendo para nós aqui nessa noite. Por essa palavra. Que nós somos dele. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você entendeu o que eu disse? Deus está dizendo que você e eu. Somos propriedade exclusiva de Deus. Ele nos chama porque Ele nos conhece. Por você ter esse Deus na sua vida. Você é mais do que vencedor. Aleluia. Eu quero aproveitar esse momento e fazer uma oração especial por você. Deus está te chamando aqui. Se coloque em pé. Você não veio aqui em vão nessa noite. Deus está te chamando. Para uma grande obra. Feche seus olhos. E ouça a voz do Espírito Santo te chamando. Ouça a voz do Espírito Santo te chamando. Ele está aqui. Ele está te chamando. Rápia, sou e amanda, rabadácea. O Espírito Santo de Deus está te chamando. Rápia, sou e amanda, rabadácea. Aleluia. Mas eu estou caído. Ele está dizendo para mim e para você aqui. Por essa palavra. Põe-te em pé. Numa cidade. Que eu quero falar contigo. Ele está te chamando. Rápia, sou e amanda, rabadácea. Anunciando. Oh, marabia, sou e amanda, rabadácea. Que Jesus ia passar. Oh, glória a Deus. Ele está te chamando. Rápia, rabadá, rabadácea. Rápia, sou e amanda, rabadácea. Aleluia. Desprezado e solitário. Pois não tinha como ver. Feche os seus olhos. A glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas quando ouvi. Feche os seus olhos. Deus está te chamando. Que por ali ia passar. Ele está chamando. Ele está chamando. Ele está chamando aqui nessa noite. Tudo podia resolver. Mas eu não sei fazer nada. Ele está chamando. Ele está chamando e ele te responde. Então Jesus mandou chamar. Oh, marabadá, rabadácea. Ele me encadar. Este homem que clamava. Aleluia. Pois o clamor chegou ao céu. Dizendo assim. Oh, aleluia. Jesus, filho de Davi. Aleluia. Tenha compaixão de mim. Ele está te chamando. Jesus, filho de Davi. Ele te conhece. Atende o meu clamor. Oh, marabadá, rabadácea. Jesus, filho de Davi. Ele te criou. Ele te formou. Tenha compaixão de mim. Ele te remiu. Jesus, filho de Davi. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Assim diz o Senhor. Que te criou, oh Jacó. Que te formou, oh Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Senhor, meu Deus. Está aqui, meu Pai. É a tua igreja. Senhor, está aqui. Senhor, os teus servos estão aqui. Meu Pai. Nós estamos aqui. Para atender esse chamado, Senhor. Porque o Senhor nos criou. Nos formou. Senhor, o Senhor nos remiu. Chamou-nos pelo nosso nome. Pertencemos ao Senhor, meu Pai. Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Jesus, filho de Davi. Espírito Santo de Deus. Olha aí o teu povo. Olha aí a tua igreja. Olha aí os teus servos, oh Deus. Que o Senhor trouxe aqui, meu Deus. Eterno Pai. Foi o Senhor que trouxe aqui nesta noite. Espírito Santo de Deus. Senhor, nós sabemos que o Senhor chama. O Senhor se responsabiliza. Oh, grande Deus. Eterno Pai. Faz a obra. Completa a obra. Do Senhor. Nesta vida. Jesus, querida. Em nome de Jesus. Atende o meu clamor. Eu quero aproveitar e chamar aqui na frente. Ou você pode levantar a sua mão aí onde você está. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Ele está te chamando hoje. O chamado é hoje. É agora. Não é amanhã. Depois de amanhã. É agora. Jesus está te chamando agora. Eu quero orar por você. Ele está te chamando para uma grande obra. Para viver com Ele. Eu quero que você levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Afastado dos caminhos do Senhor. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Você que ouviu o chamado de Deus. Hoje aqui na sua vida. Ele está te chamando. Você veio aqui. E Deus está te chamando. Eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por você agora. Levante a sua mão. Os nossos irmãos que estão ouvindo. Através da rádio. Orem conosco também nesse momento. Levante a sua mão. Afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero orar por você. Ele está te chamando. Você pertence a Ele. Se você levantar a sua mão. Você vai pertencer a Ele. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Jesus. Vamos orar por essas pessoas. Que estão aceitando Jesus. Reconciliando com Ele hoje. Toda a igreja me ajuda em oração agora. Apresentando essas pessoas. Santíssimo Deus. Soberano Pai. Senhor, nós apresentamos cada vida a Deus. Que o Senhor chamou aqui. Cada vida, Senhor. Que está aceitando o Senhor como o seu Salvador. Meu Deus. Ajuda. Transforma essas vidas. Ó Deus eterno. Escreve o nome deles. Delas. No livro da vida. Sela para o grande dia. Enche o teu Espírito Santo. Capacita, meu Pai. Capacita mais e mais nessa obra. Escreve uma nova história, meu Senhor, nessas vidas. Senhor, alcance também os que estão ouvindo e estão orando conosco através da rádio também. Faz o sobrenatural acontecer nessas vidas, meu Pai. Faz o milagre acontecer nessas vidas, meu Senhor. Ó grande Deus eterno, Pai. Porque salvação chegou dentro dessa casa. Abençoa, meu Deus. Confirmando a vitória e a bênção. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glorifica a Deus com as suas calmas e forte. Aleluia.